Um abraço para o pessoal do canal Quintal Ecológico, meu amigo Renato e minha casa. Ah, tem um Quintal Ecológico e minha casa. Do canal Quintal Ecológico, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma surpresa para a dona Terezinha. Nós vamos levar uma orquídea para ela. Já estou aqui na moto e essa é a orquídea que eu vou levar para ela. Já está o tronquinho aqui, ela é uma orquídea, uma defal, né? Ela vai crescer bastante as raízes aqui e vou explicar para ela como ela vai cuidar lá. Então a casa dela é bem aqui perto. Peguei a moto aqui, já estou indo lá para conhecer a dona Terezinha. Eu passo lá na porta direto, né? E aqui está a orquídea dela, ó. Dá uma olhada aí na orquídea dela aqui, no tronquinho. Já estou levando lá para ela lá e vou mostrar para vocês, beleza? Vou pausar aqui e vou mostrar aqui na casa da dona Terezinha. É o que eu falei para vocês. Ela está aqui na porta, não teve como nem fazer uma surpresa, né? Eu já cheguei falando aqui. Dona Terezinha, como eu já falei para a senhora que eu tinha passado aqui e conversado com a senhora, né? Vi que a senhora tem bastante plantas aqui. Perguntei o nome. Ali tem, vou até mostrar a babosa que ela tem aqui. Essa, ela falou que é uma babosa verdadeira. Dá uma olhada aqui. Aí ela tem tomate. Tem outra caixamanga. Tem mamã. Olha aí, ó. Cajamanga. Aí tem algumas árvores aqui. Isso aqui é um lote. É um lote mesmo. Eu estava falando que tinha um lote. Então aqui, ó. Terezinha, vou dar para a senhora. Essa é a orquídea para a senhora, tá? É uma orquídea. É uma adenval. Ela tem dois corpos aqui. Tirei esse corpinho. Esse corpinho aqui pequeno. Aí isso aqui vai nascer a orquídea. Essa é a orquídea que é a dona Terezinha. Tem grudada aqui no tronquinho aqui. Que é essas... Essas... Tem essa grudada ali, uma adenval. E tem uma sibidion também, tá? Essa aí, ó. Dufal. E olha que... Saiu um cacho ali. O que é aquilo lá? Semente dela. Dela? A dona Terezinha tem os catacepa aqui também, ó. Grudada aqui na palmeira dela aqui na porta. Tem essa adenval aqui. E eu admiro. Eu nunca vi... É... Essa semente que é adenval da água. Tá bom. Então foi cumprido, então. Mostrando aqui. A flana da dona Terezinha. Ela tá com a... A orquídea dela que ela ganhou. Ela foi que vai deixar no tronquinho aí. Vai deixar no tronquinho aí. Ela sempre ganha muita planta. Olha, na Terezinha. Muita planta. Essa aqui também é uma mistura. Essa aqui também é uma mistura. O assunto. Essa aqui é uma mistura. Tá bom, pessoal. Eu só queria gravar pra vocês. Ir mostrando, entregando a planta. Pra pessoas que gostam de plantas, né? E aí eu trouxe pra ela. E eu sempre... Eu tava falando, Terezinha, que eu sempre... Aí, ó. Caiu hoje, ó. Essa aí é aquela que... Ela cresce uma arte floral bem gradona, é. Ela cresce uma arte floral bem grande. E depois ela morre. Depois da arte floral. Mas ela fica bem grande. Mas eu não tenho... Tô lembrado o nome. Aí eu tava falando aqui, Terezinha, que é? Que eu passo aqui na porta da casa da senhora toda vez. Ó, gente, ó. Orquíde bambu também. Ela tem orquíde bambu aqui, ó. Bem aqui. Essa aqui foi ganhada ou a senhora comprou? Essa aqui. Eu tenho uns copos de leite aqui. A letra é mais... Mais ou menos aqui de bambu. Eu tava falando aqui, né, Terezinha? Quando eu passo... Eu falei pra senhora aquela hora que parei aqui, né? Que eu passo aqui direto. Que eu venho trazer minhas filhas aqui no colégio aqui. E toda vez eu passo. E olha a senhora desse tipo de planta. E eu tenho aqui dentro de planta, viu? Aqui eu moro. Todo lugar. Eu tô ligando o Dari, mano. O caminhão vem cheio, mano. E esse é o Samambaia? Tá ameaçado, o caminhão. Esse é o Samambaia, o Samambaia? Eu tenho, eu tenho, eu tenho muito lá também. Esse é o Samambaia. O troco dela tá amando esse. Nós temos um sítio ali. É pequeno, esse calqueiro lá. Sei lá o que. Aí lá tem muita Samambaia nos coqueiros lá. Aí muitas vezes, quando o vento bate muito forte, o coqueiro cai. Aí ele é fininho, o coqueiro, né? É, o coqueiro. Aí sempre a vida caiu lá. E quando é assim, eu pego lá e tiro. As orquídeas de filé, Samambaia. E eu vou trazer para a senhora. Sim, vou dar de moleque. Já tá pedindo, né? Bom, pessoal, então terminando aqui o vídeo aqui com a Dona Terezinha, com a orquídea dela. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo caixa. Não se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino e compartilha, tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídea. Eu acho top demais. Eu quero fazer Flor do Cerrado também. Eu achei massa. Pois é, gente. Vamos ter também Procurando Flor do Cerrado. O que você acha, clone? Eu... Tops demais. Então, beleza, gente. Eu quero Flor do Cerrado também. Vim com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.